Mas aí você com 19 anos virou a chavinha, conteúdo ganhando dinheirinho, aí começou a fazer, mas depois que eu... Aí depois eu pilei, falei assim, não, chega aí também, é meu trabalho, não posso ficar nessa... Avacalhação. Nessa avacalhação também não, aí foi mudando, foi a hora que... Mas também foi bom porque, tipo assim, eu não tinha vivência, como que eu ia falar dos vídeos que eu falo hoje que eu não tinha vivência? Hoje tem vivência, eu vivi tudo num ano, aí foi tipo assim, intensivão, né? Rock and roll. Intensivão pra caralho, pô. Foi vestibular pro Enem, juro. Porque eu aprendi de tudo. Eu parava na casa dos outros que eu não sabia quem que era. Cara, você é bem louco, Isaías, puta aqui. Ah, mas é moleque, né? Tá no rolê, né? Eu também, eu já fui moleque, mas não ia na casa dos outros que eu não sabia quem era. Eu já fui algumas vezes. Caí nessa de, ah, vamos ali na casa do Flávio, o Fernando. Não, mas você vai ver, fulano tá cheio de câmera na casa, a casa tem... Ah, mas é mentira. Um arsenal, né? Cara, ainda tem um tanque de guerra. Eu vi lá, falei, nossa, quanto gesso tem aqui. É, que engraçado. Por que esses seus esfuros no aparelho? Nossa, como tem fita isolante. E só uma alegria, só uma alegria. Você nem percebe, só rindo. Aí eu falo assim, o que que é aqui? O cara é uma fábrica de balança. É, puta, tá louco. Uma balancinha, não, é mó poeirão aqui, né? Deixa eu dar uma limpada. Cara, que loucura. E você mesmo editava ali, porque tem uns chroma aqui, tem uns negócios, tem uma produção. Ah, eu sempre editei. Você sempre editou no celular? Sempre editei. Aí eu tentei arrumar o editor, mas não... Não é, você. Não tinha estilo, né? É como que é muito rápido. Eu tenho que postar muito coisas, então, tipo assim, até o editor entender o que eu tenho que passar. Ah, não, eu tenho que fazer, tipo, um mês de vídeo e ficar postando, mandando pra ele todo dia pra ter gaveta, porque não dá. É muito rápido. Agora um vídeo maior, dá pra você mandar pra editar, que você posta com mais tempo. Mas eu sempre editei o vídeo. Porque também a edição manda no... Com certeza. Manda no conteúdo. Ela ajuda, ela atrapalha também. Se tiver mal feito também, não entrega da forma que você queria. Exatamente. Eu acho que a edição, e no teu caso, que é uma característica muito legal, São as perucas que você usa, assim, né? Sim. E a bolsinha. Sempre aquela piriguete, né, mano? Você faz uma parada com a bolsinha, assim que é... E é muito legal que como as mulheres se identificam, cara, com aquela zoeira ali, bicho. E é engraçado porque eu não sabia, né? Porque o personagem era pra ser um homem, uma mulher tendo atitude de homem. 100% homem. Tá. Então era eu por trás o tempo todo. Vou falar que isso aqui é pai. A mulher fica pagando de doido. Eu vou falar isso. Então eu botava a pessoa lá pra poder falar e ninguém criticava. E a mulher confirmava. Então chegou uma hora que eu não preciso perguntar. Eu já sei que mulher já faz assim. Já se ligou. Já me liguei que mulher é igualzinho homem. Já me liguei que mulher é igualzinho homem. Tipo assim. Ah, não tem disso que é só o homem que não vai ligar depois do outro dia, não. A mulher faz pior. Não liga e conta pra amiga. Queima o cara com a amiga. Se o homem liga, não atende. É, aí eu faço uns vídeos assim. Aí o povo vai lá embaixo e confirma. Ah, amiga, você vinha. Nós mesmo, a gente faz isso. É. Aí manda. Aí eu falo assim, caramba. É tudo falando do mesmo saco. É tudo a mesma bosta, né? Tudo a mesma bosta. Como pode, né? E o personagem ficou forte porque ele é descarado, né? Ele não tem filtro. É muito legal essa... É a crônica, né? A tirada do cotidiano ali, da realidade das pessoas, né? Do povo, né? Porque você tem uma linguagem com o povo muito foda, cara. Não é orgânico, não é uma coisa fabricada. E é simples também, né? É claro, isso que é o mais legal. Cara, imagina. Fazer a grana com uma câmera e ir editando. Não, eu tentei, tipo assim, fazer, profissionalizar, mas não comunica. É louco, né? É pra ser simples, não é pra ser profissional. Exatamente. É pra ser do telefone mesmo. Falar assim, não, foi você mesmo que fez. Não adianta você pegar uma puta cama, uma puta iria de edição, fazer um negócio... Fazer cinema, né? Que aí vai... A graça é o escroto, né? Tipo assim, mal feito. Que você ri. Que deixa mais próximo do natural. Ah, mas é o que a gente falava do pânico no começo. O pânico foi... A gente, quando começou, cara, a gente não tinha dinheiro. Então, era tudo meio... Não é bagulho... Era tudo meio também, vamos se virar, rapaziada. Vamos embora. E se o que tinha, fazia, irmão. E você sabe o que é mais louco ser, obviamente, um fenômeno? Eu fico olhando as plataformas. Eu tô num momento assim de ficar tentando observar pra tentar entender o vento, né? Você tá com o barco aqui. Que rumo tá indo. É. E eu tenho percebido, assim... Não sei se você tem essa impressão de que cada dia mais as plataformas querem pessoas anônimas. O público que consome quer resenha ou quer brincadeiras de pessoas que elas não conhecem. Você tem essa impressão ou não? Sim. Acontece da hora. Tipo assim, tem uma pessoa que faz um vídeo, ela estoura, ela chega um milhão e depois ela some. É, tá rolando muito isso, né? Mas da mesma forma que ela sai, ela tá indo embora. É. São pessoas também que não estudou, porque tipo assim, pra se manter é complicado. É difícil. É o mais difícil. Então, por exemplo, eu fiz um... De repente até chegar lá em cima, você chega. Porque tem gente que vai ter a sorte que a pessoa quer tão, tipo assim, tem gente que é tão natural que ela vai postar um vídeo. Beleza, ela posta um vídeo. Ela vai repetir esse vídeo durante dez vezes. Durante dez vezes ela chegou um milhão de seguidor. Que ela tá muito rápido. Aham. Então você pega um vídeo, deu dez milhões de views. Aí você posta um outro igual. Dez milhões. Ah, vê se tem um milhão de seguidor. Pô, achei a fórmula. Achou, mas depois vai ficar saturar. É. Aí vai vir outra novidade e aí você vai embora. É bem isso mesmo. É a fase dois, né? Que é o lado B, né? Que é a segunda música, né? Artista de uma música só, né? É a fase dois. É o artista de música. Você fala assim, pô, estourou. Cadê o cara depois? Aí no final você fica os mesmos. Tem uma porrada que é assim, né? É. Tem uma porrada. O TikTok faz assim. Muita gente, tipo assim, bem do nada. Trebenta. Só que ele também não te dá a fórmula pra você também manter, não. É. É um IA. É um IA. É uma inteligência artificial. Não tem como você saber, velho. Eu acho que o último, o maior fenômeno do momento aí é o luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Que também é uma coisa que eu acredito que seja uma coisa meio passageira. Eu posso estar equivocado, mas receba. Eu também acredito. Não é? É, tipo assim, se ele tiver um apoio pra conseguir trazer uma nova, outra coisa, ele se mantém. Mas ele também tem todo o... Ele vai ter uma... Tem equipe que vai cuidar dele, entendeu? Então é muito difícil dele... Agora vai ter. Dele deixar de cair, entendeu? Tipo, porque ele tem 14 milhões. Ele chegou num nível absurdo, né? Muito absurdo, né? É. Então, agora se você que é pessoa que chegou um milhão, que não consegue furar a bolha do sucesso assim tão grande. A pessoa vai cair, velho. Porque ela não tem ninguém pra apoiar. Aí larga a mão, desiste. Larga a mão. Pode ser. Aí começa a ganhar um dinheiro. Aí o dinheiro para de entrar. E a pessoa começa a viver na vida... Ah, isso aqui não dá certo. Na vida dá certo. Aí vem a depressão, vem a ansiedade, sei lá o quê. E não consegue. Pede a cabeça. É verdade mesmo. Aí sobe. Ah, mas o cara consegue ali umas roupas com um milhão e o cara já se dá bem mais... Consegue, mas tipo assim, pra manter. Consegue um jabazinho, né? Consegue. Consegue um milhão? Já vai manter. Como assim manter? Manter o quê? Manter esse milhão, tipo assim. Beleza. Ah, tá. É o costume que é a vida que eu sou famoso. Aí o Roger recebeu 20 mil. Ganhei 20 mil. Beleza. Uou, tô muito bem. Aí amanhã você não ganha nada. Exatamente. Porque entrou nesse mesmo. Exatamente. Não é obrigatório entrar. Você não... Não é trabalhar, né? É o trabalho. É a loja. Mas ele não sabe a fórmula de manter. Mas é o que ele falou. Por isso que ele nunca parou. Porque tem gente que para. Ah, vou ver qual é que é. Vai tentar... Parou ou fudeu. Há sete anos. Aí envolve com o povo também. Porque tipo assim, mas... É muito o que acontece com isso. Você é muito novinho, né? Adolescente. Há 15 anos, né? Como é? A molecada começa cedo, né? Há 15 anos, estoura. É. Você lembra do musical? Tinha Luara. Tinha 12. Há 12 anos. Ela era a maior criadora de conteúdo do Brasil. Caralho. Foda. Até hoje ela é uma das do TikTok. Quem? A Luara. Eu conheço a Luara. A Luara, acho que tinha 13 anos. Ela foi na minha casa. Ela ficou... É mesmo. A Luara foi. Porque a minha filha gostava muito dela no musical. E ela tinha feito um aniversário. E acho que os pais queriam ir no meu show. Olha que loucura. Ela ficou lá em casa com a minha filha. E aí os pais foram ir no meu show. Os pais da Luara. Ela ia ter na época 14 anos. Ou 15, 13, 14, 15. Ela tem 16 anos agora. Ela tem 16? Nova demais. Com 12 anos ela é dona da plataforma. Ela batia pau a pau com as pessoas internacionalmente. E ela fazia o quê? Dancinha. Dancinha. Até hoje, né? É dancinha. É transição. Que era tipo assim... Ficava jogando câmera pra um lado, câmera pro outro. Aí hoje é dancinha, né? Mas é transição. Então, tipo assim, é bem novinho. Ela que teve uma estrutura com a mãe dela. A mãe dela é muito inteligente. Ajudou ela. Apoiou ela. Perfeito. E já incentivava ela a postar, por exemplo. E eu, se eu tivesse estourado. Minha mãe nem ia saber que eu tinha estourado. Se eu tivesse parado. Entendi. Porque ela não acompanhava. Não, entendi. Então, eu que tive a cabeça, que eu via a galera ali. Eu queria muito. Também eu queria muito. Então, eu já via ali o que tava acontecendo. Aprendia com o erro dos outros. E tem gente que não. A pessoa nem pediu aquilo, né? Não, e você teve a humildade de aprender. Ah, não tive a humildade. Exatamente. Porque tem gente que já se acha e se fode. Aí eu errava. Aí o cara, o flop, né? Que você ficava sem ganhar esse aqui do... Aí depois... Essas barrigadas são bravas, né? Mas é importante pra você entender também. Porque na hora que você chegar num nível... Você não cair lá e despencar lá de cima também. Sim. Sim. Você chega a um milhão e daqui a pouco você não tem mais nada. Eu ganho 100 mil. Daqui a pouco eu tô ganhando 10 reais. É bem o que você falou. A gente tava falando... Você vem. Você tá lá. Aí pra você manter é foda. É a competitividade da plataforma, né? É, a plataforma precisa de gente de atenção. Ela não tá preocupada se você tem uma vida que você... Não. Não. Tá nada. É AI, justamente. É a inteligência artificial ali. Os algoritmos, né? Que o pessoal fala. E a concorrência, milhares de pessoas ao mesmo tempo tentando entrar também, criar coisa, desenvolver coisa e você ali. É porque hoje é tipo assim, antigamente era só televisão. Então era bem seletivo a forma de pensamento. Ah, hoje eu gosto de pensar igual fulano ali, então... O público não segue só uma pessoa. Não é fã só de um. É fã de 300. Segue 30... Fica o dia inteiro assim mesmo. Verdade. Verdade. Aí tá tipo assim... Você não vai ser o exclusivo e a novidade o tempo todo não. Mas é outra pessoa. Não, todo o tempo, verdade. É isso aí. Não tem jeito. Você tá perfeito, cara. E aí